Boa tarde, doutor Celso. Boa tarde, doutor Marcel. Estou colocando aqui o meu fone de ouvido para poder ouvi-lo perfeitamente. Eu, apesar de ter aberto aí pela minha live, eu passo a palavra para o doutor Marcel, para o meu amigo doutor Marcel Ramos, porque esse evento é organizado tudo pelo doutor Marcel, que é diretor-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. Por isso, dou a palavra para o doutor Marcel. Então, vamos lá. Inicialmente, eu queria agradecer ao doutor Celso Pio, que se dispôs a esclarecer as inúmeras dúvidas que a classe dos advogados estão em relação ao ato número 7 de 2000 da doutora Hilma, presidente do tribunal, que disciplinou meios para a realização das audiências por videoconferência. Confesso que tenho recebido muitos telefonemas, muitas mensagens. Os advogados estão realmente preocupados com a forma que essas audiências vão ser realizadas. Bom, doutor Marcel, antes, gostaria de também agradecer o doutor Rodrigo Julião, que sempre lembra do meu nome quando há necessidade de esclarecimento na área de Direito do Trabalho, que é o presidente da Subseção de Santos, também meu amigo muito antigo. Bom, antes de eu entrar propriamente no ato número 7 de 2020 da doutora Hilma Aparecida Emetério, que é presidente do nosso tribunal, eu já esclareço que eu, até para ter uma interpretação autêntica, liguei para a doutora Hilma, conversei com a doutora Hilma sobre o ato para entender as intenções da direção do tribunal. Telefonei também para a doutora Juscirema Maria Godinho Gonçalves, que é a nossa vice-presidente administrativa, que, inclusive, ontem se reuniu com 24 representantes de associações. Então, ela se reuniu, inclusive, da Ordem dos Advogados do Brasil, tem uma comissão de relacionamento com o tribunal, estava presente também a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, e muitas outras instituições que representam o interesse dos advogados. Então, primeiro de tudo, a ideia do tribunal, ao editar essa norma, e o tribunal de São Paulo, por ser o maior tribunal do que saímos na frente, fizemos esse primeiro ato aqui, porque ele está me dando um retorno que não está agradável. Então, ela fez esse ato considerando dois aspectos. Primeiro, toda a área da saúde do Estado de São Paulo tem mais que sinalizado a necessidade de prevenção do contágio pelo coronavírus. Então, isso vai acabar sendo medidas de isolamento social que se prolonguem mais de um tempo, e especialmente em São Paulo, o que vai impedir a retomada das atividades juridiciais. Isso consta expressamente no considerando. Então, primeiro, uma preocupação do tribunal em não paralisar as atividades jurisdicionais, já que o isolamento social vai adiar por muito mais tempo, pelo menos no mês de maio, mas talvez junho, e a gente não pode garantir qual será esse tempo, a necessidade, a inviabilidade da retomada das atividades presenciais. Segundo, ela também colocou no seu considerando que a natureza é essencial da atividade jurisdicional, ou seja, há necessidade de retomada da atividade jurisdicional, porque senão toda a sociedade, as partes, até os advogados, que devem estar tendo muitos anseios dos seus clientes, quer trabalhadores, quer investigadores, teriam dificuldade em buscar a justiça se não fosse aberta uma possibilidade e iniciado o retorno das atividades, ainda que sejam de forma habitual. Então, o primeiro ponto que eu ia deixar claro foi a intenção do tribunal foi exatamente tirar de um estado de paralisia, porque não é possível ficar mais dois, três, quatro meses sem a retomada na atividade jurisdicional. Esse ato da presidência do tribunal, se nós voltarmos um pouco, desde o dia 12 de março, tivemos ato do Supremo, do CNJ, do Tribunal Superior de Estado, primeiro, limitando por completo, ainda continua um barulho que eu não sei se é de onde você está falando, Marcel, que ainda não sei se os colegas estão ouvindo. Mas voltando, 12 de março, as medidas todas foram no sentido a quê? Vamos paralisar as atividades em razão do contágio, da possibilidade da exposição a um contágio. Depois, saiu uma medida, o ato conjunto número 1, que foi da ministra Maria Cristina Igoriente Pelluz, presidente do TST, do corregidor-geral, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, do vice-presidente, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, que, de importância, trouxe a suspensão dos prazos processuais da justiça no trabalho. Inicialmente, o ato número 1 falava até o dia 30 de abril, e o ato número 2 suspendeu os prazos processuais de forma ilimitável no tempo. Ou seja, os prazos processuais estão suspensos. E, agora, considerando essa situação de paralisação, o próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho editou uma recomendação número 1 de 2020, determinando, primeiro, que os núcleos permanentes de métodos concessuais de solução de disputas, os NUPEX da Justiça do Trabalho e os SEJUSC de primeiro e segundo grau retornassem à sua atividade por videoconferência. Ou seja, já determinou um primeiro início das atividades da Justiça do Trabalho por videoconferência. E isso, agora, veio a ser aperfeiçoado através da utilização do modelo de videoconferência determinado pelo CNJ, que escolheu essa plataforma emergencial de videoconferência. Então, tanto o SEJUSC no PEC como a atividade judicial que vai voltar vai ser mediante uma plataforma que o nome diz emergencial de videoconferência. Então, primeiro, eu queria dar esse esclarecimento para deixar claro. A intenção do tribunal é simplesmente retomar a atividade. E, como nós veremos, essa retomada vai ser com muita calma, com respeito a todas as prerrogativas dos advogados, a todo o direito processual, ao contraditório, à ampla defesa, à garantia que o judicionado possa ter o acesso. A ideia não é, de forma nenhuma, dar uma prestação judicial que prejudique, de qualquer forma, a sociedade. Posso continuar? Eu posso só fazer um comentário que a grande preocupação da classe dos advogados é que no ato da doutora Hilma, no artigo 5º, ela menciona que, a partir de 4 de maio de 2020, as audiências unas iniciais de instrução e de conciliação serão realizadas exclusivamente por videoconferência. Então, a preocupação é em relação às audiências unas e às audiências de instrução, que, em tese, teriam que ser ouvidas as partes. Marcel, eu vou responder essa indagação, que é uma das que estão aqui, porque é a grande preocupação que eu vou retirar essa preocupação, porque 4 de maio não vai retornar essa atividade, mas só para eu continuar no raciocínio, para poder entender a medida que foi tomada pela direção do tribunal. Então, primeiro, o Estado de São Paulo está em isolamento social, não tem data prevista e há uma tendência que continue o isolamento. Atividade jurisdicional tem que retornar. O próprio TST e o próprio CNJ e o próprio Supremo já retornaram às atividades, ou seja, há necessidade de retomar as atividades. O próprio ato ainda, ela estabelece, ela cita todos os dispositivos que permitem, já no processo civil, esses atos, para mostrar, primeiro, que há uma legalidade total, integral desse ato. O artigo 236 do Código de Processo Civil diz, admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão sons e imagens de tempo real. O artigo 385 do CPC diz, o depoimento pessoal da parte que residir com marca, sessão, subseção diversa pode ser por videoconferência. O artigo 449, junto com o 453, diz, pode ser ouvida, testemunha, fora do juízo para prestar depoimento que tiver impossibilitado ele comparecer. E o 453, parágrafo primeiro, diz, inclusive, por videoconferência ou outro recurso tecnológico. Então, já existe no CPC todo um arcabouço no sentido da videoconferência. Então, não foi a medida que está estritamente calcada na legalidade e no sentido de trazer de volta a justiça do trabalho para a sociedade. Começando, e eu chego no artigo 5, começando, ele determina no artigo 1, a partir de 4 de maio. É muito importante, é a partir, não é no dia 4 de maio. Então, ela deu uma data para se iniciar. E aí, só uma informação, amanhã, o tribunal vai começar a funcionar dessa forma pelo próprio tribunal. E amanhã, começa a primeira reunião com todos os presidentes de turma para poder tirar todas as dúvidas e, eventualmente, até aprimorar a resolução. E aí, eu já coloco, a doutora Jussirema e a doutora Rilma, quando eu conversei, eles ouviram ontem todas as demandas das associações e há um e-mail em que os colegas estão dirigindo à presidência demandas sobre dúvidas. Ou seja, eu acredito que 99% vai sair um novo ato aprimorando. esse é um ato de um esqueleto jurídico quanto à videoconferência, ao retorno. Agora, situações concretas, vai sair um ato aprimorando. E aí, já respondendo, a partir de 4 de maio, não é, não vai se iniciar as audiências de instrução, as oitivas de testemunhas. Então, não há essa preocupação nesse momento. Marcel, peço para você, doutor Marcel, reparar as perguntas, porque eu não consigo ler as perguntas que estão fazendo ao mesmo tempo que eu estou falando e ainda estou olhando aqui o meu iPad quando eu vou citar os artigos, etc. Eu estou, assim, você me interrompe quando houver alguma pergunta sobre o ponto que eu estou tratando. Então, primeiro, o artigo primeiro fala é a partir do parágrafo. No parágrafo único, ele diz se aplica ao SISRUSC. Ou seja, inicialmente, na primeira instância, não tenho dúvida, os primeiros que vão começar a funcionar serão o SISRUSC. E na Baixada Santista é muito importante porque ele atua em Cubatão. E se a ideia é continuar o isolamento, o ato não veio, não veio para impedir o isolamento, é respeitando o isolamento. Então, é lógico que não vai surgir de forma nenhuma a presença, a aglomeração de pessoas. Então, o SISRUSC vai poder ser usado, o reclamar, entra na conferência, vai entrar o trabalhador, vai entrar o advogado do trabalhador, a empresa, o advogado da empresa, e vão começar a conciliar, vão ter pautas normais no SISRUSC para tentar a conciliação. Então, esse é o artigo primeiro. Artigo segundo, as sessões de audiência, as sessões e as audiências serão realizadas efetivamente pela plataforma emergencial de videoconferência. Ou seja, foi a plataforma que foi feita pelo TNJ e já está sendo usada. Então, a plataforma vai ser uma única plataforma que foi disponibilizada pelo Conselho para todas as áreas do direito. Então, os outros ramos do judiciário, quando retornarem, acredito que utilizarão essa mesma plataforma é indicada pelo CNJ. O artigo terceiro, pulando, porque o artigo segundo diz de competências internas do tribunal, o artigo terceiro tem um artigo muito importante. Ele estabelece que as sessões e audiências terão valor jurídico equivalente a presenciais e aí ele estabelece asseguradas a publicidade dos atos praticados e todas as prerrogativas processuais de advogados e pares. Ou seja, o ato é muito claro, foi muito bem redigido. Todas as prerrogativas processuais de advogados e pares estão garantidas. Se em qualquer local, eu não acredito, mas em qualquer órgão jurisdicional, numa vara ou numa turma, qualquer ato praticado violar uma prerrogativa processual das partes e dos advogados, o artigo terceiro já declara esse ato nulo, porque está garantido pelo próprio ato todas as prerrogativas processuais e não poderia ser diferente porque essas prerrogativas estão em lei e um ato nem poderia estabelecer de forma diferente. Então, assim, eu acho que se preocuparam em ler determinados artigos de forma isolada, mas não dá para fazer uma interpretação isolada de artigos. Nós temos que fazer uma interpretação sistemática de todo ato do tribunal. Então, esse artigo, o artigo quinto, o artigo outros artigos, é lógico que qualquer ato praticado vai ter que assegurar a prerrogativa processual, uma parte não via outra, os advogados estarem presentes, conexão segura e assim sucessivamente. Então, não tem o risco, o ato não foi praticado no sentido de forma alguma de prejudicar, acelerar e acabar levando a um prejuízo para a sociedade, para os judicionados e até para o direito do exercício profissional da advocacia. Não, o ato foi praticado no sentido de respeitar todas as prerrogativas. Mas vamos continuar. Aí, no parágrafo primeiro, fala, que é importante, da necessidade apenas de indicação do e-mail para convite para acessar a sala. É só uma burocracia que vai ser informada. E, para garantir a publicidade, pode, inclusive, ter espectador na sala. Ele entra com o pedido e, se eu quiser assistir uma audiência, eu posso assistir. Eu entro com o pedido e vou ter liberado como espectador sem voz, mas eu posso ficar assistindo a audiência para garantir a publicidade. então, se a prerrogativa da ordem quiser assistir a audiência, é só lhe pedir e vai poder assistir totalmente, integralmente todas as audiências. E o artigo 4º, antes de entrar nas audiências telepresenciais, ele é de suma importância. Eu acho, assim, uma leitura técnica levaria a uma situação, uma interpretação distinta desse artigo 5º. Diz, a funcionalidade de gravação de audiências e sessões de julgamento tente na plataforma disponibilizada pelo CNJ, não deve ser utilizada até que as questões afetas do armazenamento do arquivo, nem como a necessidade de degravação, sejam equacionadas. Ou seja, o próprio artigo 4º já diz que não tem como se iniciar audiências de instrução e testemunhas sem resolver esse primeiro problema que é a gravação, porque elas vão ser gravadas e vão ser trazidas depois para o PJE, só se aplicam aos processos eletrônicos. Hoje, ainda não foi equacionado esse problema. Quando eu conversei com a doutora Justine, ela falou, não temos meios para equacionar esse problema. Então, esse problema, quando equacionado, isso vai ser conversado em primeiro grau, a conversa começou pelo segundo grau, que é um ato da presidente, ela conversa primeiro com seus colegas desembargadores e vai chegar a orientação no primeiro grau. Então... Doutor Celso, só um... que o pessoal está perguntando, estão fazendo inúmeras perguntas e a pergunta é quase sempre a mesma. As audiências que já estão designadas, a princípio, não serão por videoconferência. é só para esclarecer que tem... Perfeito. A pauta de audiência das varas não é essa pauta... Você está me ouvindo? Sim. A pauta de audiência existente hoje para presencial não é essa que vai ser utilizada, porque vai ter que ser feita uma pauta por vídeo de conferência, tem um artigo mais na frente que diz até que tem que determinar mais ou menos o tempo de duração para o advogado, para as partes não esperarem tanto para entrar na internet, ou seja, vai ter que ser uma pauta nova, os advogados vão ter que receber a intimação dessa nova audiência. Essa pauta antiga que é para audiências presenciais continuam suspensas, não é essa pauta que está sendo utilizada. Essa pauta que existe hoje presencial que está suspensa vai continuar suspensa porque ela se refere a audiências presenciais e não por videoconferência. Então, o que vai ocorrer, lógico, de repente, algum juiz pode pegar processos dessa pauta e redesigná-los para a pauta de videoconferência futuramente. E aí, é lógico, é como se fosse uma redesignação de uma audiência normal. Mas esqueçam a pauta que existem hoje nas varas. Não é ela que vai ser adotada. Perfeito. Quer fazer alguma pergunta ou não? E a maioria das perguntas elas falam em relação às testemunhas que você já explicou que a princípio essa audiência por videoconferência a princípio não vão se aplicar a esse tipo de audiência de instrução. Apesar de ter dispositivo no CPC que permitiria o próprio sistema como eu falei no artigo 4 a própria plataforma disponibilizada pelo CNJ tem que ser equacionada a esse problema do armazenamento do arquivo porque essa audiência tem que ser gravada e ela irá gravada para os autos. Então, como ainda não foi resolvido esse problema há necessidade de se aguardar esse problema e aí vai sair uma nova norma aprimorando como será exatamente todo esse ato. Aí, o titular da audiência é o juiz da VAR. Se não tem a dúvida nenhuma o juiz de cada VAR é o titular dos processos. Ele não pode sofrer interferência na direção da audiência. Mas o procedimento dentro da plataforma é o tribunal que vai disponibilizar e isso não estará disponibilizado ainda para as audiências por videoconferência. E como tem gente entrando atrasado sobre as audiências presenciais que essa eu consigo ir ler elas continuam suspensas. A doutora Miriam tinha entrado continuam suspensas essas audiências. A audiência por videoconferência quando se iniciar que eu acredito que deve ocorrer no máximo em junho antes disso acho que não consegue se conseguir melhor garantido toda mas será nova norma aprimorando no sentido de equacionar essas situações concretas. Mas vamos continuar ainda agora do artigo quinto e diante que fala da realização de audiências teleprudenciais nas varas. então estão por hora como é a partir do dia 4 não será do dia 4 e irá uma norma ontem na reunião essa foi uma colocação muito grande dos advogados vai sair explicação vão sair tutoriais vídeos como vai funcionar essas audiências quando elas forem entrar efetivamente em funcionamento. vai ser encaminhado o e-mail convite para audiência que não dispensa intimação ou seja é necessário fazer uma pauta nova por isso que a pauta anterior eu já respondo para o doutor Heraldo o artigo 17 vou chegar lá eu estou vendo tudo aqui as sessões nos tribunais isso eu acho que vão ser as primeiras a serem implantadas por isso inclusive se iniciou a conversa com os presidentes da turma eu acredito que não no dia 4 de maio mas na semana subsequente 11 12 13 14 a minha turma pretende fazer a primeira sessão no dia 14 e no tribunal é importante terão dois tipos de sessão sessão virtual e sessão por videoconferência o que é o plenário virtual é como ocorre o problema com o plenário ou seja todos os processos vão ser colocados no plenário virtual aí o doutor marcel se inscreve para sustentação oral vai ser retirado do virtual e vai ser marcada uma sessão por videoconferência onde o doutor marcel vai poder sustentar ou se qualquer dos embargadores relator revisor ou terceiro falar eu quero esse processo no na sessão por videoconferência não no plenário virtual então terão duas possibilidades previstas julgamentos virtuais e o julgamento por videoconferência são dois tipos de julgamentos sessões distintas o primeiro o primeiro dos julgamentos virtuais serão todos os processos e aí o próprio artigo 10 fala os processos serão excluídos da sessão e remetidos a sessão agora melhorou o som a sessão telepresencial na ocorrência ou seja vai ser retirado da virtual e enviado para telepresencial pedido de um dos magistrados que compõe o julgamento um dos três ou inscrição para sustentação oral de um dos patronos se inscreveu para sustentar já não dá para ser no plenário vai para a sessão telepresencial e aí vai sair toda uma normativa que será essa sessão nós vamos iniciar com as sessões virtuais ou seja tem muita matéria que os advogados não tem interesse em sustentar matérias que não são polêmicas que não tem interesse nenhum dos membros do colegiado de levar para a sessão telepresencial vamos julgar esse processo para fazer a justiça andar para que a prestação institucional seja dada também poderá ser retirado doutor Marcel a pedido do advogado mas por que tem um parágrafo único porque as partes podem ter feito acordo pode ter qualquer outro motivo aí a lei falou parágrafo único qualquer outro motivo tem que pedir para o relator aí o relator vai verificar se é um caso ou não de adiar que é o que ocorre hoje se eu tenho se alguém pede um adiamento de uma de uma sessão de julgamento vai ao relator o relator vai adiar ou não retirar para descer para almoçar acordo e assim sucessivamente não mudou absolutamente em nada tá a data da sessão telepresencial tá pode ser já definida antecipadamente tá por publicação da pauta virtual ou seja eu publico 300 processos para uma pauta virtual por dia 14 40 advogados escrevem esses 40 já se retiram e já jogam para aquela outra pauta e eles serão intimados desta outra pauta e tudo isso vai ser feito com mais calma nós vamos iniciar no tribunal só com as sessões virtuais as sessões telepresenciais serão feitas no segundo período para que todos possam ir se acostumando isso me lembra até doutor Marcel quando foi constituído o PJE no primeiro momento havia um receio muito grande dos adiscados do juiz é porque todos tinham ainda um pensamento muito analógico papel papel agora ninguém mais leia de processo físico já está tanto tempo ninguém pensa mais em entregar uma declaração de renda em papel ninguém pensa mais em um processo de papel ou seja a videoconferência além de estar prevista todo o ordenamento processual é algo que uma hora ou outra iria entrar eu acho que essa situação triste de calamidade pública de isolamento que nós estamos vivendo apenas antecipou esse momento e aí eu acredito que ela virá para ficar não é porque eu depois não possa manter as sessões virtuais no tribunal e mais presenciais só quando o advogado quiser sustentar doutor Celso eu estou vendo aqui que muitas perguntas falam em relação a condição financeira dos reclamantes que na maioria das vezes os reclamantes não possuem condições recursos financeiros para adquirir computador com ferramentas avançadas e eles querem saber a maioria das questões dizem respeito a se eles são obrigados a participar das audiências virtuais se eles não tiverem condições ou se por ser uma audiência de conciliação se poderia o contato entre os advogados na presença do juiz mas sem a presença dos reclamantes principalmente nas audiências de conciliação no Sejuso eu acho que as audiências de conciliação eu acho assim os advogados não precisam se eles vão conversar diretamente eles não precisam da audiência de conciliação eles peticionam para o juiz tá certo a ideia da videoconferência não é prejudicar é ajudar então é aquele acordo que não tá saindo ou eventual ratificação que o trabalhador que o juiz entenda é necessário eu acho que isso inclusive vai haver uma grande uma flexibilidade maior nessas homologações eu acho marcar uma audiência para dois advogados conversarem eu sinceramente eu acho desnecessário porque os advogados podem conversar diretamente eu acho até que se marcar uma audiência dessa e as partes não podem estar presentes eu acho que não há necessidade o que pode existir sim é o reclamante não estar presente mas a reclamada tá com o seu advogado e aí o advogado do reclamante negocia e fala agora eu vou conversar com o meu cliente e ele concordando eu peticiono concordando com esses termos que é o que acontece nas sessões de destino coletivo quando o direito não pertence à parte ao sindicato a parte é a categoria então quando a gente celebra um acordo em mesa de audiência esse acordo não pode ser homologado porque as partes precisam os sindicatos precisam levar suas bases para que a assembleia aprove e aí eles peticionam então acho que é viável fazer uma audiência dessa sem a presença do trabalhador que é a pessoa que provavelmente terá mais dificuldade de acesso à internet pelo lado da reclamada eu acho mais difícil essa possibilidade mas pode ocorrer mas agora vamos entrar no artigo 17 ele diz assim a responsabilidade por conexão estável à internet instalação e utilização do equipamento do aplicativo de acesso à plataforma emergencial de videoconferência para a realização de audiências de sessões de julgamento exclusiva do advogado ninguém está dando a interpretação foi agora vai ser culpa do advogado se cair a conexão se não tiver a ideia é a partir do momento que vai ter por videoconferência quem é o responsável de comprar o computador do escritório do advogado quem é o responsável de verificar se o reclamante tem conexão ou não porque se o reclamante não tiver conexão o advogado tem que peticionar o meu cliente não tem como temos que esperar a audiência presencial essa foi a intenção conversei com a senhora Rilma essa foi a intenção a intenção não foi imbuir uma responsabilidade para que o advogado seja punido ou acabe ferindo uma prerrogativa foi colocando que a responsabilidade do advogado da reclamada vai verificar se a reclamada tem a conexão ele tem conexão e fala está tudo certo todos temos conexão estamos preparados para a audiência o advogado do reclamante recebe a notificação ele tem que ser o responsável por pôr o reclamante em algum lugar agora sempre fala não dá o meu reclamante eu fui juiz da comarca de Cubatão ele fala mora na vila dos pescadores não tem acesso eu não consigo colocá-lo e aí é lógico que essa audiência será adiada esperando a presencial a ideia volta a entender não foi prejudicar a ideia foi simplesmente possibilitar estando todas as partes com conexão segura que os advogados assegurem que a conexão é segura ora pode deixar audiência porque o meu reclamante tem na casa dele a internet pode deixar audiência que a empresa tem internet e nós também temos e vão entrar na sala no horário determinado agora imagina só se no horário determinado ocorre qualquer problema de indisponibilidade de sinal no prédio que tem todos os advogados é lógico que vai ter uma disponibilidade como tem a indisponibilidade no PJE que é comunicada e que pode ocorrer também uma indisponibilidade da plataforma então ocorrendo essa indisponibilidade é lógico o que vai acontecer o advogado entra e informa o juízo do que ocorreu já avisa antes por telefone já manda e-mail já manda uma petição por processo e aí não precisa nem sair de onde está porque a petição ele já vai estar prontinho ele só manda olha não estamos conseguindo entrar na plataforma peticiona no processo está garantindo o seu direito volta a dizer a intenção a intenção do ato não e aí não só porque essa é a intenção do tribunal sempre da prestação judicial garantido todos os direitos processuais das partes todas as prerrogativas do exercício profissional da advocacia não é de forma alguma a intenção de olha o advogado agora arquivou porque é culpa do advogado revelia porque é culpa do advogado não é a ideia a ideia é todos trabalharem de forma conjunta todos trabalharem de forma conjunta eu não estou conseguindo ler desculpa que eu não consigo as vezes entra uma pergunta eu tento ler mas eu não consigo acompanhar e ainda isso fica claro se você pega o parágrafo primeiro parágrafo segundo e até o parágrafo terceiro que é o mais importante sim nas audiências de primeiro grau eventual disponibilidade tecnológica reportada pela parte o advogado terá um objeto de análise pelo magistrado que conduz a audiência é lógico já está claro aqui considerando todas as formas de acesso existência a plataforma adotada já está aqui escrito o advogado vai falar não tem como reclamante não tem como reclamante acessar e é o que vai ocorrer muitas vezes com muitos trabalhadores que as vezes não tem nem dinheiro de condução e deixa arquivar muito menos ele vai ter acesso a internet então a ideia não é não é jogar responsabilidade do advogado é que não é responsabilidade do tribunal o tribunal não pode ser responsável por conexão da empresa conexão do advogado senão daqui a pouco teriam pedindo a instalação de conexão da internet no escritório melhor para o tribunal para poder dar o acesso à plataforma entendeu então é uma medida de ordem administrativa não não com a intenção de ferir quem é o responsável pela conexão estável a internet instalação principalmente o advogado agora se não tiver ele que peticiona e eu digo mais um advogado que não tem escritório de advocacia que não tem a internet que usa uma sala da ordem para usar a internet da ordem dos advogados ele tem 75 anos não quer sair da sua casa ele peticiona e conta tudo isso eu não tenho eu uso a ordem porque a ordem tem salas para os advogados com internet pelo menos vejo lá quando eu estava em primeiro grau tinha todas as salas com um monitor para os advogados acessar e isso é uma realidade no Brasil se a gente pega no estado de São Paulo ele é menos mas em outros estados ele é muito maior ela é muito maior então a ideia não é não é prejudicar e essa responsabilidade é uma responsabilidade para ele verificar e peticionar para o juiz antes da audiência não chegar na hora da audiência e falar o reclamante não tem não tem conexão com a internet peticiona antes que se retira de pauta e esse processo vai ficar aguardando a normalidade para ser colocado numa audiência especial a ideia é não se não for feito nada nós teremos um acúmulo enorme de audiência de pauta de audiência a ideia é tudo que for possível resolver para que possa resolver conflitos sociais entre empregado e empregadores e colocar a possibilidade dos trabalhadores lembrando 40 50% das audiências iniciais saem a corte porque não eventualmente estabelecer um procedimento de recebimento de contestação no possível porque se não for possível separar documentos tudo isso a ideia não é prejudicar e vai sair um ato aprimorando essas situações da audiência é que se fosse um ato de início totalmente específico eu acredito que vai sair um ato como já me foi adiantado aprimorando essas situações específicas da audiência sim aqui eu estou vendo que a maioria das dúvidas a maioria da a maioria das colocações dos advogados em relação aos reclamantes hipossuficientes que não tem condições que são que não tem nem estudo de acessarem a internet para uma audiência inicial entendeu eu acho que essa é a grande preocupação mas você já esclareceu que pelo jeito o tribunal vai ter uma flexibilidade se o advogado comunicar no processo e informar não é nem o tribunal está na lei isso é a garantia da prerrogativa processual do advogado é a garantia da parte do acesso à justiça o acesso à justiça acaba agora incorporando o acesso à plataforma a partir do momento que você não tem o acesso à plataforma essa medida é uma medida emergencial lá na recomendação já diz são emprego ela avisa estabelecer medidas emergenciais neste momento então na verdade ela não quer não acabou com as audiências presenciais a ideia é o que foi for possível realizar será realizado se for possível resolvendo equacionando o problema da plataforma equacionando a garantia do direito do contraditório da ampla defesa iniciarmos audiências iniciais começamos com as iniciais se for possível daqui um mês e meio dois porque imagina se essa situação todos esperamos que não mas que se prorrogue por mais tempo vamos dizer que ganhe que ganhe uma agressividade maior o covid-19 esse isolamento tem que ser prorrogado por mais tempo como como vamos continuar esperando pode eventualmente criar mecanismos com que os direitos sejam garantidos respeitados e possam se tocar audiências até até destrução até destrução mas repito o que eu falei no início de repente alguém chegou depois não não vão iniciar audiências destrução a partir de 4 de maio foi medito pela presidente do tribunal doutora Hilma e pela vice-presidente vai iniciar no tribunal por audiências virtuais nem as telepresenciais vai se iniciar pelo sejúdo vão se iniciar por audiências de conciliação e dependendo até o dia 4 de maio da conversa que a direção do tribunal tiver com os juízes de tribunal podem até iniciar e aí sim aprimorando essa resolução audiências iniciais mas não 4 de maio para maio ainda no início vai ser tudo feito de forma muito criteriosa que é uma característica dessa administração essa administração do tribunal é extremamente criteriosa extremamente preocupada garantista dos direitos dos trabalhadores e empregadores e do respeito a prerrogativa dos advogados não sei se tem mais alguma pergunta já estamos 42 minutos acabou se estendendo muito eu peço desculpa porque eu acabo falando muito não doutor Celso eu achei que foi bastante esclarecedor aí os seus comentários tá e eu acho que deu para tranquilizar os advogados também aqueles que os seus clientes não conseguirão participar da audiência às vezes porque não tem celular ou porque não tem eu acho que você deixou bem claro que a intenção do tribunal não é dificultar a vida dos advogados e fica uma reivindicação que você passe para a doutora Rio a reivindicação no sentido de realmente como o artigo 5º fala em audiência de instrução você já explicou que a princípio não serão realizadas mas que deixar que se der para fazer nessa regulamentação que esse ato seja inicialmente para as audiências iniciais e de conciliação doutor Marcel essa reivindicação já foi apresentada na reunião pela associação dos advogados eu não sei se foi a de São Paulo a de Santos trabalhista a ordem dos advogados mas entre o rol de demandas tem um rol de demandas de preocupação e essa foi a explicação dada pela vice-presidente administrativa ela vai levar para a doutora Rio eles vão o corpo técnico que assessora a direção do tribunal vai analisar todas as demandas e lógico as demandas que eventualmente tenham respaldo na legislação processual vão ser todas vão ser todas incorporadas a ideia a ideia é exatamente essa a doutora Sara que é presidente da associação dos advogados trabalhistas de São Paulo ela já está me confirmando que apresentou ontem na reunião eu sabia que ela tinha participado porque a doutora o cinema tinha comunicado eles apresentaram um rol ou seja está sempre conversado a ideia foi dar o pontapé inicial para agora sim começar a aperfeiçoar para que possa a prestação judicial retornar para que possa os trabalhadores e os empregadores terem seus conflitos resolvidos caso necessário pela justiça do trabalho e que possam os advogados voltarem ao trabalho normalmente eu acho que nas atividades que é a nossa que é possível utilizar utilizar a videoconferência o meio virtual para poder voltar a normalidade essas atividades tem que voltar se tem outras que o isolamento acaba impedindo a realização como salas de cinema pela aglomeração não dá como essas tem que ficar fechadas porque a ciência recomenda apesar de nós estamos vivendo aí um período de obscurantismo contra a ciência mas nós temos que olhar a ciência se a área médica está determinando que precisa do isolamento é lógico que há necessidade do isolamento se na parte judicial é possível ir retornando as atividades e eventualmente até atividades que eram realizadas só presenciais vamos começá-las a realizá-las de forma por videoconferência garantindo repito que a doutora Rilma expressamente me colocou todas as prerrogativas do exercício profissional da advocacia e todas as garantias processuais para as partes ou seja não há ideia não é violar contraditório violar ampla defesa a prerrogativas do advogado ao contrário é colocar uma ferramenta à disposição dos advogados que atuam junto com os juízes na prestação na organização da justiça para que possa efetivamente efetivamente ser retornar a atividade judicial à advocacia e às partes que têm seus conflitos aí que eles possam se não forem resolvidos pelo SEJUSC que possam ir para um procedimento judicial para que realmente retorne às necessidades pouco a pouco Perfeito doutor Celso eu acho que conseguimos aí com esse nosso bate-papo aí acho que conseguimos esclarecer várias dúvidas aí dos advogados e eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de prestar esses esclarecimentos para a nossa classe dos advogados Obrigado Tá bom então muito obrigado ao doutor Marcel ao doutor Julião meus amigos particulares e eu estou sempre à disposição para cooperar com eu acho que a magistratura a advocacia e o Ministério Público do Trabalho devem sempre estar unidos para poder o aperfeiçoamento da prestação judicial muito obrigado Obrigado Um abraço Um abraço